Sabe aqueles dias difíceis? Que só pioram? Seus problemas acabaram, amigo. Chegou a Operação Rush. Você está preparado? Não sei. Então, galera, a Operação Rush já está rolando no Point Blame, cara. Todo dia tem um evento diferente. Tem um evento log e ganha, onde você loga, ganha token, troca por itens ou troca por armas também. Tem a lista de presença, onde todo dia você ganha um item diferente. Basta você logar e já ganha o item também. Tem o rank up, onde você ganha também vários itens, cara. Então, é item todo dia, todo dia está ganhando um evento diferente. Tem bônus de XP também no modo Deadmatch, destruição, modo caos também vai ter bônus. E vários outros eventos durante todo esse mês também, o mês de maio. Então, é só você clicar na descrição do vídeo e ver todas as informações aí. E ver como participar de todos os eventos. Está tudo aí no site da UnGamer, é só você ir lá e ver como participar. Então, é isso. Valeu, falou, fui!